Então galera, Poço Verde, meu amigo Gerê, e toda a equipe dos destemidos, passeio incrível, subsede aqui de Guapimirim, e é isso aí, isso é o que a gente tem pra hoje. Valeu galera! Se a vida às vezes dá os dias de segundos cinzas, o tempo tic-taca devagar, põe o teu melhor vestido, brilha o teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se aflida muitas vezes só chupisca, só garoa e tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá A barreira, a barreira inclusive é o nome dessa localidade aqui, é o nome do bairro que tem aqui colado Quando a gente for no Poço da Capela daqui a pouco, aí vocês vão ver uma ponte de ferro onde passava o trem Ali tinha pedágio antigamente, o nome dessa região aqui é Barreira Por causa dessa fazenda Posta, qual é esse posto, Jiria? O Poço do Sossego O Poço do Sossego Agora estamos por lá de água, não chove né, porque eu já vi isso aqui, é muito forte Mas tá bom O Poço do Sossego ali É só ter vontade de felicidade Pra pular do lado de cá É esse Eu fico tranquila e meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá 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 Amém.